E olha só, a gente tá de volta com o nosso TVC agora aqui pela tela da TVC, canal 13.1. Vamos fazer o seguinte, vamos agora pro nosso TVC na rua. Todo mundo sabe, né? Tem chovido muito nesse vídeo de pesquisa. Por um lado, é bom, né? Tá bom porque fica muito abafado, né? Fica muito bom, ameniza esse calorão, né? Mas em compensação, essas chuvas, elas acabam causando alguns transtornos, principalmente pra quem mora em ruas que não tem família. Ruas não pavimentadas dentro do nosso município. E hoje, o TVC na rua vai mostrar a situação dos moradores na região do Montaninho, que precisam transitar ali pelaquela rua, né? Principalmente na rua Lúdias e Lidura. A gente vai mostrar pra vocês agora a situação desse bairro. Olha só, a gente tá vendo aqui muita lama. Olha só a situação daquela ciclista, né? Desse ciclista aqui, ó, tentando atravessar. É muito barro, né? É muita lama. Risco de carro aí atolar, porque carro quando acaba atolando, gente, acaba danificando um monte de componente lá, né? Principalmente aí na parte de suspensão do carro. Quem anda de bicicleta, igual essa menina, pode tá caindo ali, viu? Pode cair, pode acabar se sujando, né? Andar a pé ali nessa região aí, nem pensar. Então, olhar com um pouquinho, né, de mais carinho aí pra esse pessoal que precisam, que clamam, né, por um pavimento, por um asfalto o quanto antes. E olha só, né, andar ali tá ficando difícil, viu? E o pessoal tem tentado, né, conversar com a prefeitura. A gente entrou em contato com a prefeitura por meio de nota. E a prefeitura de Translagoas, ela tem ciência dessas dificuldades, né, em ruas que não são pavimentadas, principalmente em períodos mais chuvosos. Porém, além de manutenções constantes por parte das equipes do Departamento de Serviço Público, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte e Trânsito, que é o SEINTRA, conta hoje com 15 obras de pavimento e drenagem nos bairros Paranapungá, Acácias, Atenas, região da Segunda Lagoa, extensão da Avenida Custódio Andrius, Avenida Jari Mercante, Jardim das Hortências, Vila Maria, Chácara Imperial, Vila São João, Carioca, Jardim Tamaraty e Vila Aro. Já em relação a essa via específica que a gente acabou de mostrar, o maquinário da prefeitura, né, já está realizando a manutenção, assim como em diversas ruas, né, da cidade que são atendidas de acordo com o cronograma estabelecido. Mas há, gente, de observar, né, que em dias com chuvas, né, ruas de terras, né, ruas que ficam molhadas aí, a manutenção se torna mais difícil, podendo piorar a situação do tráfego de veículos pequenos, com isso é necessário aguardar aí o período após a chuva, né, para realizar melhorias na via. Além disso, a prefeitura alerta os motoristas para evitarem aí, né, transitar por ruas que acabam represando água, principalmente aquelas que forem de terra, né, e que estão em obras, né, pois isso pode representar um risco para o veículo e também para o condutor. O Translagoense, infelizmente, sofre muito quando chove. Na semana passada caiu uma chuva aqui, né, por, vamos lá, acho que não deu nem 10, 15 minutos, mas causou um estrago tremendo na cidade, né, árvores caíram, né, Tem alguns bairros aqui que a situação é muito preocupante, né, e eles temem quando chove. Então, né, essa população, né, os moradores clamam aí para uma solução e a prefeitura vem fazendo, vem amenizando aí alguns bairros. Lógico, a cidade é muito grande, né, Translagoas está crescendo aí a cada dia, então não dá para fazer tudo de uma vez, mas é preciso, né, ter um pouquinho de carinho aí para algumas pessoas que vêm sofrendo há tantos anos, né.